Galera, estamos aqui em Casque, já, são 16 horas e 30 minutos, hoje dia 8 de março de 2014, 2015, é o cansaço da viagem, rapaz, você vê como tem jaguara nesse mundo, rapaz, pensa em como, agora é pra trás aí, de toda essa cidade que eu passei, aí a jaguarada começa a atascar agora, Pô, você passou aqui, nossa, eu ia te pagar um café, ô, nem parou aqui, ô, você tava aqui, eu moro aqui, nossa, minha cidade, você passou aqui, mas é um bando de jaguara mesmo, não passa, os caras são foda, brincadeira mesmo, Galera, não tem como eu parar numa cidade e ficar esperando o cara entrar online, pra dizer, ô, tô aqui, não tem como, é impossível, tem que ir me acompanhando, e se daí, quando tiver chegando próximo, manda uma mensagem em box, daí ele te marca aí num posto, aí, uma coisa assim, vai, é, não tem como, eu chegar lá, eu chegar lá, passar lá em Jaguaria Iva, ou Piraí do Sul, parar lá num posto, e ficar esperando, quem mora ali, ficar online pra mandar mensagem, não dá, de bom, mano, que eu não lembro, são quase 15 mil membros, não dá pra lembrar, quem mora em tal cidade, ou quem não mora, essas coisas, difícil, difícil não, é impossível lembrar, e, esses encontros, esses que acontecem comigo, é porque o cara fica me acompanhando online, ó, tal cidade, tal cidade, aí, quando a TV que tá chegando próximo, ele manda uma mensagem em box, daí, marca um lugar, e a gente consegue apertar as munhecas, aí, mas, lembrar, assim, de todo mundo que mora em tal cidade, tá louco, nem com memória de elefante, eu não ia conseguir isso, mas é muito difícil, aí, agora que eu tô passei, todas essas cidadazinhas aí pra trás, aí, Jaú, Bauru, Itapurangaba, todos esses lugarzinhos, começa o Jaguarado a passar, uu, você passou aqui, nem me falou que tava vindo, ah, tá, vem, ó, por cima de mim, só avião, meu amigo, se passar meio baixo aí, né, pera, o Jaguarado se esconder, turco, pra me pagar café, né, tá bom, ó, esse é o irmão desse, falou, galera, boa tarde, já estamos chegando aí em Ponta Grossa, aí, dá uma descansada daqui a pouco ali, dá uma ajeitada do barraco aqui, descarrega amanhã cedo, se Deus quiser, vamos ver se não vai demorar ou não, e até mais, hein, bom final de tarde pra vocês.